É hora de tomar remédio, vamos ver que remédio é agora, 24 horas, esse aqui ó, esse remédio aqui, esse aqui é mais tarde, também 24 horas, aí gente, eu tenho uma estratégia, tcharam, um pedacinho de linguiça, bem fininho, porque senão eles não comem, eles cospem o remédio, é um para cada um, botar o remédio ali dentro, pronto, não está enganado, outro remédio aqui para cada tal, Só se me enganar esse menino, vamos tomar remédio, vamos tomar remédio, ah, tomar remédio, papai, tomar remédio, ah, que gostoso, remédio, é, diz que a gente é bonita, que gosta de tomar remédio, Pô, já te morre medinho, já te morre medinho, vai ficar sarado logo, logo, vai ficar saradinho logo, logo, nossa, gente, de um dia para o outro eles emagreceram muito, ficaram bem magrinhos, Mas agora já estão fortinhos, olha que musculizinho, que cachorro forte, eu estou dando ração triturada com leite, porque o dente ainda está recuperando, não é como se fosse a gente arrancando o siso, mas estão muito fortes já, né, meus meninos, nós estão fortinhos, papai, estão fortinhos, meu neném, Papai vai cuidar bem, precisa ficar bem fortinho, logo, está gordinho, ó, os musculizinhos, o momozinho também, chega a estar redondo, de tão gordinho que está, esses filhinhos vão ficar bem logo, né, meu menino, mais tarde, outro remédio, tá, é, outro remédio, abre a boca, vê se comeu o remédio, o dente está branquinho, olha, limpinho, fez clareamento, a limpeza, deixa eu ver se o dente está branquinho também, meu filho, olha, esse dente bonito, meu Deus, está parecendo ator global, com as facetas, lá, os dentes branquinhos, ô, meu neném, tudo bem, né, mais tarde, outro remédio, tá, hum, dá carinho, meu irmão, ele fica com ciúme, ele é rosa, ele é rosa, tem que dar carinho só para ele, um bom cozinho, esse é carinho a banca dele de dozinho, mas não sou idosinho, olha, papai, só tem carinho de dozinho, mas não sou idosinho, meu neném, 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 neném